Papudo, é aqui ó, tá aqui todo dia que dou comida pra eles, olha só. Ele não é meu, nem sei de quem é, mas dou comida todo dia, já dei carne, frango, me chama aquele de Papudo, esse aqui ó, cinza, Papudo, aqui Papudo, é aqui neném, olha só ele como é que é lindo, gente, são as coisas mais lindas que Deus fez. Olha lá, comendo salsicha, que eu dei de novo, olha lá o Papudo, Papudo, olha como é que tá hoje, gente, essa coisa mais linda, fica aqui bastante gatinho, dou comida pra todos eles, e não é meu, mas eu amo ele aqui, oh meu Deus, meus bebezinhos, Papudo, olha lá que coisa linda, e aí Papudo? E aí, mãe, vai dar comida pra vocês? Aqui, olha lá que bonitinha, que é comidinha que mãe vai dar, neném? Quer mais carninha? Quer? Quer? Quer uma salsicha? Quer? Vou dar, olha que coisa mais fofa, gente. Aqui, esse é meu, se sem vergonha. Aqui, ele é tão descarado. E que minha coisinha fofinha, olha, meu bebê. Eita, bebezinho de mãe. Olha que velho, ele é fofinho. Que bonitinho, né, Morique? O nome dele é Morique. Morique, né, Morique?